Se tu inflamas o meu coração Se tu somente és a minha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração é onde eu quero morar E unir-me em amor Como fogo abrasador Inflama Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas do teu coração Aberto meu Senhor Inflama Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas do teu coração Aberto meu Senhor Seja adorado pra sempre Senhor Quero te amar como amado Eu sou Em louvor Me darei Tua vontade e a minha Uma só Teu coração e o meu Seja um som Seja um som Movimento de amor Como fogo abrasador Inflama Inflama Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas do teu coração Aberto meu Senhor Aberto meu Senhor Inflama Inflama Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas do teu coração Aberto meu Senhor Inflama Como fogo abrasador Inflama 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 Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas do teu coração 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 aberto meu Senhor Inflama 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 Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas do teu coração Em chamas do teu coração Aberto meu Senhor Do teu coração 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 Amém.